Encheu bem Nossa pai, viu? Calma O que? Eita pai, olha que azulão bonito pai Eita, que azulão bonito, que? Olha mano Na superfície Do jeito que a gente gosta Aí pessoal Medido aqui O peixe deu Quase 42 cm É isso, 41 cm Deixa eu encostar aqui Deu 41 pai Deu 41 Pegou na superfície E agora Tá gravando? Tô Eita Eita Tem uma rede de peixe em cima dele Verdade, saiu da rede Boa, bonito peixe Bonito peixe Cansou Peguei um tucuninha Pequenininho Vou soltar ele agora Agora tucuninha Olha Aí pai, mostra aqui o peixe Olha, eu peguei esse peixe aí Deu meu pai soltar agora Tô brincando, ele pegou Aí pai E aí Tchau 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 Peguei! Eita Olha aqui Estreando Carretilha que eu paguei 100 reais No AliExpress Peguei um azulzinho Soltar ele rápido aqui Olha aqui Vou soltar esse peixe agora Vou soltar esse peixe agora Eita Eita Três Maria Bom Azul pego né? Popper Bora vai para o seu pinho azulinho, soltar ele vai para o seu pinho, vai para o seu pinho azulinho ele está o pinho azulinho ele está o pinho azulinho Seus amigos, na hora que eu tava envelando, soltou um arzinho da minha cara! É meia água, hein? Peguei Peguei Pequeninho Peraí Peraí Bom Maravilhoso 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 Bonito Maravilhoso Eeeee Olha que bonito e aí 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 tá que banho que ele deu e o meu irmão travou um ali E aí e na minha água amarelo Felipe é um amarelo pegou em cima é grande não vou arremessar aqui eu quero jogar meu Deus é um segundo véi e solta ele aí E 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 aí Olha Felipe, não usa aricate Caramba Acho que tem que ser um ar que saiu hoje Olha, falta Espera aí Coloração, Louquinho Bonito Boa vida! Achei o braço a ele. Não foi este não. Ele foi outro pegoi agora. É. Ele começou a melhorar, Boa? Ele soltou a garatea da frente e rasgou a garra de ele. Pai ver. Ah, não. Eu não las la foto a minha cunha arena. Que? Eu não las la foto a minha ocidental. Tu quer saber o quê? Se tiver de ir embora, ele vai. Não. Nós levamos. Os azuis não. Só tirar foto. Monstro. Monstro aí, Luca. R$56. Solta, solta ele, vei. Solta aqui, pessoal. Faz um vídeo também aqui. Depois eu vou tirar umas fotos. Monstro, vei. Solta ele. Está gravando aí? Está gravando, vei. Está gravando? Está gravando, vei. E aí, pessoal. Três Maria, hein? Olha lá o Juscelinho ali atrás, ali, ó. Vai, velho. Vai, boa, vai. Cuidado, seus filhotes. Vai. Vai, por Deus. Olha que laranja, ó. Tu não tem como não pegar. Olha aqui, ó. Eu perdi mais um já, rapaz. O Lucas também. Está perdendo. Ele veio de novo. Pelo amor de Deus. Vai me enrolar. Pelo amor de Deus. Vai me enrolar, pelo amor de Deus. Vai me enrolar pra gol. Puxa é bom. Ele não entra na água. Vira a coisa que o peixe vai entrar. Olha aí, pai. É ruim assim, né, pai? Compara com lá, né? Olha lá, seu pescador prequito. Onde esse peixe não ficou? Fora que ele que entrou, mano. É azul. Não, não sumi não. O azul que eu peguei, é pra essa altura. Bonito azul. Ah, não dá não. Vou pegar uma hora. Foi pra vida. Foi pra vida. Peguei, Felipe. Vem aqui. Peguei. Felipe, vem aqui. Felipe. Vem aqui. Grande. Urra. Boa. Tipo, não é um gigante. Mas, mano...